Semana passada foi bastante movimentada, né? Tivemos aqui no nosso município a presença de alguns médicos especialistas que vieram atender a nossa demanda que se encontrava aqui na fila de espera e alguns retornos também foram realizados. Pode explicar pra gente como eram feitos esses atendimentos? Alguns médicos vieram via consórcio intermunicipal e outros vieram por credenciamento, né? Estiveram presentes aqui o médico doutor Hélio Garcia, que é o gastro, o doutor Kleiber, ortopedista e o doutor Guilherme, que é neurologista infantil. Esses pacientes que foram atendidos, eles já tinham algum encaminhamento? Esses encaminhamentos alguns já se encontravam aqui na Secretaria de Saúde e outros foram entregues na data do exame, né? Lembrando que dentro do atendimento do gasto, as consultas nós temos uma demanda que já foi atendida. Esses atendimentos feitos por esses especialistas foram feitos sem custo algum, né? Sim, atendimento totalmente gratuito. É sempre bom que a população fique em contato com a sua unidade de saúde para sempre estar podendo participar dessa ação, né? Sim, lembrando que toda essa triagem, né, ela é feita dentro de um PSF e, posteriormente, o médico da unidade básica fazendo a solicitação, esse paciente ou ele traz o encaminhamento aqui ou o nosso motorista busca, né, em cada unidade a demanda que tem do dia. Ele traz e aqui nós colocamos ele nessa fila de espera para, posteriormente, atendimento.